O que é meus putos do Aço? Bem, como o título indica e como a capa etc, hoje temos mais um vídeo com o nosso amigo David, o nosso amigo eletricista. Uma diferença, hoje não vamos ter a atalia dele como no último vídeo, vamos ter a ZM Performance que é onde ele está a fazer serviços hoje e a gente até já fez lá um vídeo no CRX a montar o alarme etc, que vocês já conhecem, tanto a ZM como o David como as instalações porque já filmámos lá. E hoje o que é que vamos fazer? Hoje vamos fazer uma coisa que o David me diz que farta-se de fazer porque estes carros dão super raia disso, que é. Elevadores dos vidros, neste caso o meu Toledo, não funciona, não desce, não sobe, só sobe assim, crac, 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 aqui dentro porque isto ou o cabo partiu ou as peças de plástico partiram, alguma coisa partiu. Eu já tenho aqui um elevador novo que mandei vir da Autopartes Logística e vou-vos já dizer o preço, custou 41,94€. Já lá vai o tempo em que cada elevador do vidro custava praticamente 100€. Eu sou do tempo de mudar este elevador já 3 ou 4 vezes, aquele elevador para aí 2 e de trás eu acho que já mudei ao 1 ou 2 de cada lado. Portanto, sempre mudei, praticamente eu e o meu pai, a gente desarrascava-se a fazer isto, mas hoje, como a gente tem a oportunidade de filmar com uma pessoa que farta-se de fazer este serviço e que até é bom para ele mostrar este tipo de serviço, vamos filmar lá com o David, ele a fazer este serviço, mostrar efetivamente o que é que costuma partir, como é que se faz, como é que não se faz, etc. para divulgarmos mais um trabalhinho que ele faz e mostrar mais uma vez a qualidade de trabalho do homem, não é? Portanto, vocês fiquem por aí, eu ainda vou querer que ele me veja ou me dê uma dica de um problema elétrico que o meu tolete está a ter agora, nomeadamente ali com as luzes de marcha atrás, que influencia aqui com o quadrante e a velocidade, que é um fusível que quando rebenta, fique sem contar a velocidade e fique sem luz de marcha atrás, eu tenho esse fusível que volta e meia rebenta, eu preciso que ele me dê uma vista de olhos disso. Portanto, vocês fiquem por aí, é mais um vídeo a meter a mão na massa, mais um vídeo com o David, que vocês gostam sempre dos vídeos com ele. O elevador, eu vou deixar a referência na descrição, vocês já sabem da Auto Parts Logística, do Ledes, A3, Leões, Golfs, Boras, etc., entre outras marcas, mas estes carros têm este efeito, que eu acho que é as pecinhas de plástico, que com o tempo, com o calor e com o frio, partem depois isto, ó. Ó, consegue ouvir? Só faz isto, não desce, não sobe, não faz nada. Abençoado AC. Vai, bora até com o David, vamos ter a ACM e vamos fazer a instalação deste elevador e o David vai deixar os 10 cêntimos dele, como é que se faz, como é que não se faz e os problemas. Vai, vai, bora com os vídeos com o David, são sempre muito cultos, que o homem tem uma cultura automóvel, que alto a ser senhor, mais que eu, é cagar. Vai, bora, malta! Bem, e já chegámos aqui ao amigo David, David, não é a ti que a gente tem que agradecer, mais uma vez aqui aos homens, desenho, transforma, deixa, não é, porque tu estás aqui a trabalhar, a fazer umas coisas, mas filmar é outra coisa. É filmar é outra coisa. Deixar-nos filmar, tem que ser um agradecimento. É um gajo à maneira. É um gajo à maneira. Bem, o que é que vamos fazer aqui hoje? Eu disse no caminho que tu fartas de fazer isto e não é mentira nenhuma. É pá, sim, olha, o grupo Volkswagen, não só. É um grande face deles, não só. Mas, 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 é muito comum os vidros partir a estrutura, pronto, as partes. É mais as partes plásticas do que o próprio cabo ou mais o cabo com as partes plásticas? Para, a parte plástica, quando parte, tu não sabes que parte, e quando ela parte, estás a subir ou a descer o vidro, e quando parte a parte plástica, como é que eu me explico, o cabo tem o sítio certo para passar com as voltas certas, e tu, a partir do momento que parte o plástico, ele enrola completamente, e muitas vezes acaba por partir porque estica demais, porque não está no sítio certo, mas quando a gente desmontar, depois mostramos o que acontece. Olha, daí só volta a chave para a gente ver, ou melhor, ouvir, ouvir. Sim, é o barulho crónico. Deixa eu ver. É o barulho de educação. É o barulho de educação. Quando faz este barulho, já sabes. Uma coisa que eu disse também na viagem, é que, por exemplo, este elevador ficou a sensivelmente 40 e poucos euros. Antigamente, eram muito mais caros. Era tipo 100 euros, cada elevador, não é? Hoje em dia já arranja as coisas muito mais baratas. E agora, mudar os elevadores do vidro é chato. Pronto, a mão dobra e tal, mas a peça em si... A peça em si não é cara. A peça em si está muito mais barata do que antigamente. Tu também, a verdade seja dito, aqui nestes carros, tu não compras um motor. O motor não está cá. Não, não. O motor vai acopolar aqui, porque o motor está bom. O que vais alterar é só, pronto, é a estrutura. O que parte são estas peças plásticas. Olha, pode partir aqui estas roldanas, qualquer uma delas, mas normalmente o que se parte são estas. São estas aqui, não é? Fazem a guia para subir e descer aqui o elevador. Quando ela parte, o cabo que está aqui agarrado, tu não consegues ver, mas o cabo dá uma volta em cada uma destas peças. Ela dá uma volta aqui em cada uma destas peças. E quando parte, pá, enrola aqui, enrola aqui nesta zona aqui. E tu já vai. Quando a gente tirar... E é desgraça. É desgraça. Quando a gente tirar, tu já te mostro aqui esta zona, fica sempre com muito frelo aqui do plástico e tal. Ok, então vamos fazer a desmontagenzinha. Vamos embora. E depois a montagem, já falamos um bocadinho para mostrar à malta. A ver se chateia menos o David com elevadores. Empá, olha. Aqui conseguem ver efetivamente como é que se faz. Isto é um trabalho de bricolagem. Não é, costumo dizer, não é um trabalho de eletricista. Não é o fim do mundo. Faz-se bem. Mas tu fartas de fazer isso. Faz-se muito. E a malta fazer em casa até te aliviava. Às vezes é. Mas os Volkswagen já sabes que... Mas, olha, posso já dizer, não é só Volkswagen. Este sistema começou a ser usado em praticamente todos os carros. E aí já entramos na obscenência programada. Mas isso é para outro vídeo. Até o bem. Vamos lá desmontar. Vamos lá desmontar. E já está fora. Já. Olha para o homem e suar. Para vocês pensarem é que isto daí é fácil. Está é calor. Porque no vídeo é sempre tudo muito rápido. Ah, se o vídeo está 2 minutos de vídeo e termina o quanto a falar. Foi, muito rápido. Já está fora. Curiosamente, desta vez não temos plásticos partidos. Não tem plástico partido nem dentro da porta nem nada. Pois é, temos que estar aqui à malta. Não se vê muito bem o que é o caso da coisa. Mas não está aqui em vestígios de plástico. Mas está em vestígios de sujidade. E ainda vamos entupir os escudas. E os colegas estão todos boas. Neste caso, o que é que partiu? Foi aqui o cabo, não foi? O cabo, às vezes, parto, começa a esfiapar, vá. Pronto. É assim. E quando vai a passar aqui nas guias, salta do sítio. Foi o caso. Como veis, ele está fora de sítio. Aqui, não é? Aqui, fora de sítio. E depois, esta peça, como veis, está completamente solta. E ele salta do sítio e vem se enrolar tudo aqui nesta roldana. Já não consegue passar no sítio que devia passar. Porque isto é o fim de curso aqui de um lado. Este ser reclados é o fim de curso, não é? Que devia estar ali dentro e não está. Pois, então esgaçou o cabo todo. É. Vai tudo à vida dele. Desta vez, os plásticos montavam mal, sobreviveram. Foi o cabo que foi... Aproveito para fazer uma atenção. Segurarem sempre o vidro em cima. Sim. Para não voarem com ele nas unhas e não partirem. Não partirem. Não partirem. Exatamente. Agora, está feito a parte da desmontagem. Temos que ir à montagem. E vamos fazer a montagem. Que é este aqui. Vamos lá. Antes da gente partir para a montagem, o David quer-vos dar aqui uma dica. Pode-vos chafar. O elevador vem sempre montado na caixa e muitas vezes não vem na posição certa. Pronto. Todos os elevadores, quando são montados, são sempre cruzados os cabos. Ou seja, nesta posição assim. Depois, ter atenção. Ter atenção quando vamos montá-los. Aliás, neste caso, ainda tenho que dar aqui mais uma volta. Não estava bem na posição. Pronto. Assim. Porque esta peça, esta roldana, fica cá para dentro, para o lado do motor. Depois, temos aqui os parafusos. Tem que ficar para fora, que são os que vão segurar o vidro. O vidro. Sim. E estes quatro pontos que vêm aqui. Ora, deixa-me segurar aqui para explicar. Este, este, este e este. Tem que ficar virados para a chapa, porque vão apertar na chapa. E aí, se vai segurar o vidro, vai segurar a chapa. E outra. Esta abraçadeira está aqui por um motivo. Não a tirem até estarem a acabar de montar. Sim, que isso é o que vai fazer o ponto, digamos assim. Exatamente. É assim. E tu tiras isto aqui para fora. Pode o cabo salta afora. E se salta afora, é mais de duas horas para montar. Pois, exatamente. Isso é o ponto. Só tiras mesmo. É o motor a ponto. Está bem igual. Então, bora lá. Agora, a instalação, propriamente dita, do dito cujo lapadrinhos. Bem, vamos ter que ter aqui uma paragem forçada. Porquê? Porque o meu amigo David foi à minha confiança que eu tinha mandado vir o elevador certo. E eu mandei vir o elevador certo. Para a porta do lado do passageiro. Para a porta do lado do passageiro. Agora, o que é que temos que fazer para continuar o vídeo no outro dia? Olha, temos que arranjar a maneira de prender o vidro, não é? Sim. Agora já não dá para ver. Quer dizer, se mostrares aqui, consegues ver a chapa de fixação do motor, do vidro antigo, esta. Eu tive que cortar ali do cabo. Porque nestes carros, esta peça faz feixe central, vidros elétricos, conforto, abertura de porta, tudo. E então, esta peça tem que cá estar. Temos que deixar. Não podemos deixá-la pendurada. Aproveitamos só a base para fazer a fixação com os três parafusos. Pronto, para tu ir para casa descansar. E agora, temos que arranjar uma maneira de fixar o vidro. Para ele não cair. Ou em cima, ou em baixo, ou vidro fora. Tu as colhes. Não, vidro fora não. Se calhar não convém. Agora está a bom tempo. Portanto, malta, vou parar o vídeo aqui. O vídeo vai ser o mesmo, mas eu vou trocar, fazer a troca, enviar este elevador para a Auto Parts. E fazer a troca do elevador certo. Para vocês vai ser um segundo, para a gente vai ser uns dias, porque mete-se o fim de semana e a gente está a gravar numa sexta-feira. Possivelmente só vamos trocar o elevador para uma próxima terça, quarta, quinta. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Temos que ter tempo os dois. Só Deus sabe. Bem, até já. Ora, segunda parte do vídeo, como vocês estão a ver, no outro sítio, que já há ficado de noite. E o David, este gajo está cada vez mais pro YouTube. Olha o que é que ele arranjou para a gente filmar à noite. Sim, senhor. Sem isso, sem isso, também estamos tramados. Sim, senhor. Como aqui no ateliê do David, temos pouca luz aqui de cima e está a ficar já de noite, não é? O homem trouxe aqui, caralho. Tem preparado para filmar isto aqui ao mais alto nível. Ao mais alto nível, com companheiro. Então, olha, deixa eu abrir aqui a mala para eu, pronto. Tenho aqui o elevador certo. Vou pôr aqui. Será que é o certo? É, meu, não me digas isso, não me quero ter enganado duas vezes. Ou melhor, esse era... Este agora diz frente esquerda, ok. Pronto, esse é o certo agora e está aqui o errado. Pá, eu, a malta vai-me dizer, então ficaste com os dois, pá, o da direita já está, não vale a pena devolver e comprar. Não, isso aí já sabes o que é. O da direita já está a estalar, vou devolver e comprar depois. Eu costumo dizer à mala, baixem-se o bom vidro, só virem o que está, não falta muito. Não falta muito, já, ele já faz uns creques, creques, assim bem, deixa eu estar aqui, fica aqui em stock, não se perde nada. Pois eu te garanto, este carro vai levar mais um vidro. Um vidro não, um elevador, sim, é certinho. Ouve, ele já levou das portas todas, vezes dois, ou vezes três, já 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 perdi a conta. Portanto, malta, está ali mais um, está ali o certo. E agora vamos para, ai, tenho que desviar agora, olha para isto. E vamos proceder agora, isto é, olha lá, peço no malta. Peço no malta, olha para isto. Ah, caralho, a gente dá o leite. Bem, vamos deixar o David montar agora, desta vez, o elevador certo. Vamos lá ver, vamos lá ver se vai correr bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bem, malta, está feito, que o David, até me deu aqui banhozinha da cobra e tudo, até parece que não tem vidro, olha, devemos experimentar? Podes a voltar. Olha para isto, no automático e tudo, para baixo, e agora automático para cima. Se o David, acertei no elevador à segunda. À segunda, já não foi nada. Ou acertá-me à primeira ou à segunda. Ou à segunda, exatamente. Eu fui à segunda. Olha, este aviço aqui, para a malta vir, destes carros, estás muito a dizer que isto parte para toda hora. Sim, até te mostrei há bocado e não filmamos. Eu já tenho aqui o tirateimas. Sim. Está sempre à espera. É mais fácil testar com isto do que quando tens na forra. Tens que estar a segurar na forra. Ok. Então, eu já tenho isto sempre à novo para... Veja lá a quantidade. A quantidade de elevadores que come já mudou. Olha, se a Malta quiser vir fazer aqui este serviço nos golfos, Toledo, A3, é mais ou menos a mesma coisa. O A3 é pior. Olha, os Audis estão um bocado fora deste trabalho. É completamente diferente. Dá muito mais trabalho. Mas o Golf, Leão, Toledo, Otávia, depois depende do ano que há uns são habitados. Mas pronto. No geral, normalmente, este tipo de trabalho, por exemplo, no Toledo, num Bora, num Golf 4, ronda-o entre os 40 e 45 euros. É mais ou menos o que eu levo de mão de obra de fazer este serviço. Depois, claro, mais o preço do elevador. Se for o cliente a trazer, ou posso também fornecer eu, pronto. Não tem problema. Resumindo, podem comprar na Autopartes ou comprar o David? É, é pá. Cuid David manda a vida da Autopartes. É como vocês quiserem. Exatamente. Pronto, é pá. E está a finalizar. E está a bombar. Sim. E agora aproveito para dizer que estas coisas muitas vezes não aparecem nos vídeos. O carro tem os quilómetros que tem, mas esta farra da porta foi a melhor com que eu trabalhei em Toledo nos últimos, se calhar, seis ou sete anos. Por isso... Está toda direitinho ainda. Está, está, está. Tem as anilhas aqui por dentro todas a fixar. Aliás, a porta está fixa mesmo. Tem os perfusinhos de baixo. Está toda direitinho. Tudo que é mandado. Quem mexeu antes de mim, mexeu bem. Não estragou. Não estragou. Não estragou. Não estragou. Então bem, malta, vou deixar na descrição o link errado e o correto dos elevadores. Pronto, se vocês quiserem o direito ou esquerdo já fica os dois. Agora tenho dos dois, posso deixar-lhe os dois. E vou deixar aqui o link do amigo David. Já sabem, mais uma coisa que o David faz. Trocai elevadores. Tudo. Tudo. Tudo e um par de bombas. Mais nada. Mais nada. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Está feito.